Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui com a MT-07 2021, nosso parceiro ali com orelha de... E ele falou que ele tem um sonho, que o sonho dele é ir com lá estragoirando e ele quer colocar sua moto no meio do carlinho, as motos ficam forçadas, preparadas e não a moto fizeram até as fritas, o cara tem um sonho de manter alguma coisa ali, eu não sei, mostra só o escape da moto lá, dá um segredo no escape do bagulho, ó. Aí, o bagulho faz uma curva ali, ó, parece só uma cobra, mano, com as cavernas, tem uma anaconda ainda, mano, parece só uma cascaverna, nossa, a moto é a zero, porquê? Vai, vai marcar o galho em Goiânia, tirando a posicionária agora, o barulho está vendo aqui, rapaz, vou ligar para lá, aí, viu o barulho? Amém? Vamos lá. E aí, Carlinhos, ó O cara dele é correr com o Carlinhos do barulho Como ela vai levar a moto pra correr com você aí com o agachadinho, né? Ó, já vai levar essa moto também Tem vai lá mais um? Tem, ué Corta a moto só... só pra ele autorizar Aí, Carlinhos, diz que vai com a moto original, hein? Só quero ver, ó Daqui não faz para dar autogiro não, é? Eu sei ele, hein? Autogiro é a do Nebo Balambi, ó Ei, mas se eu ganhava, ganhava o remato dele Você ganhava o remato, viu? Aí viu, ó Quem sabendo que se ganhava, ganhava até o remato, ó Ó, já leva a moto pra o remato aí, tu pega Será que o Bill vai querer? É Vamos ver se tem de potência essa moto de dinamômetro, então? Vamos! Rapaziada, vamos passar essa moto de dinamômetro original só escape, né? Que a moto acabou tirando o concessionário Vê quanto tem de potência lá Fechou? Boa lá embaixo, ó Rapaziada, ó Moto aqui no dinasmômetro Certo, ó O que você acha que vai dar de potência essa moto aí? Por ser original só escape? Então, eu andei com a moto Eu acho que vem mais ou menos uns... Ah, uns 73, 74 cavalos, velho É? É, uma moto original ela tem em torno de 69 cavalos Olha o porquê que a Doraka não tinha essas potências aí Ah, porque ele usava escape original, né? E o cara que usa escape original é o quê? É, galo Ô galão mesmo A minha não tem mais escape original Por isso que ele vendeu a moto Não, é, mas... Comprou a bis, comprou a bis Eu ia falar A moto Doraka que tá andando forte pelas rodovias de Marília Você sabe porquê que ele anda em escape original? Ele falou que prefere ser bandido do que usar o escape barulhento Porque ele é bandido e não vai preso, o escape barulhento vai preso Vai, nossa É ou não é, japonês? É verdade Você prefere ser bandido ou andar com o seu vento no barulhento na moto? Bandido Bandido é melhor, mano, ser bandido Eu tô meio puta cabeça, filho, de escapamento Verdade, né, mano? É, né? E o policial, mó sacana com ele, mano Ele falou assim Não, tá liberado, mano, tá de boa, tal Pode pra sua casa, mas troca o escapamento, hein? É, depois chegou a multa, mano Uma semana, mas chegou a multa Foi ligeiro Aqui, ó, aqui o escapamentão aqui, ó Doido pra pegar, né? O policial tá doido pra pegar Que nego, polícia gosta daqui, hein? E aí, vamos passar? Mete o pau, vai Eu tô gravando Isso é só fazer barulho, hein, mano? Você monta é alto, hein? É só fazer barulho, então, pros ouvidos Ô, você anda em motora? Tem mais aí, não tem? Tá bem, mano, ali, ó Trocando os pneus ali Olha aí, ó, atrás de você Ah, eu só preciso tampar uma orelha, a outra é surda Pode ser na sua água Mais aí, ó, started pra ça Uh, ó, 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 ó ó Rapaziada, olha o gráfico da moto Mano, a moto tem potência, hein? Tem Olha aí que sobe Mostra aí a potência que tem essa moto aí Do mesmo jeito que sobe, ela cai Olha, japonês, mostra aí, japonês Olha, rapaziada, ó Deu 70 alguma coisa, ó 72 cavalos, mano É isso mesmo É isso aí, a moto é original Somente escapamento Escapamento que é esse que tá usando aí? Fuse Fuse Racing Fuse Racing aí, ó Certo? É, então Dura que a gente não sabe Não sabe quanto ela tem de potência original, né? Mas mais ou menos é o que? Se a sua moto tinha original 68? Vamos fazer essa moto ganhar a mão os dois cavalinhos? Como? Vamos? Vamos, é? Amiguinho Vamos fazer a moto ganhar a mão os dois cavalinhos? Vamos Aquele trampo lá? Vamos Então vamos ficar vendo no vídeo aí Trabalhar O cara de ego ali, ó Pra você trabalhar, ó Ele é cortador Vamos deixar passar batidas aí Não, a moto nós sabe que Ó Moto aí, 72 cavalos Eu vou falar pra você Fala O trampo que eu faço aqui Ela já vai ganhar mais 3 cavalos de cara É, né? 3 cavalos integrados Ó É garantido Eu consigo fazer um que ganha mais 2, no mínimo Eu consigo fazer um que ganha 25 Não Eu só Eu consigo Peraí Eu consigo fazer um que ganha 2 a 3 cavalos no torno É, eu sei Nós não fizemos na sua, viu? Verdade Tem que fazer? Puta Também que você lembrou Nós não fizemos na sua, mano Nossa Nós não pode revelar o que é, rapaziada Porque isso é segredo de preparador, mano Mano, ela não fez na sua Eu vou fazer na BM Aham Ela vai fazer na BM e na sua Demorou Quer dizer, a minha A minha, se caso der algum BO Porque esse trampo corre risco de perder uma peça Você sabe, né? É, perder uma peça do motor Da sua, mano É suave, mano Da sua suave Acho até Agora da minha se Me louca pra outro Me louca pra outro Da minha moia se perder, hein? Da minha moia, hein? Da minha moia Perdeu moia Então, japonês Fala pra cada Quantos cavalos tinham a sua MT original? Tinha aqui uns 70, né? É? Dependendo da passada De 69 a 70 Então, mais ou menos aí A moto com esses capos Ganhou aí de 3 a 4 cavalos É isso? É, isso mesmo Uma motinha, mano Ô, bagulho O bagulho tinha até patinado no rolo Deu 72.9 Quase 73 Quase 73 Deu mais uma passada aqui, mano O bagulho patina, mano No rolo Patina Eu puxo de primeira e segunda Pra poder esquentar o pneu Entendeu? Pra poder vir de terceira E grudar bastante Porque senão não transmite cavalaria pro rolo Top, né, mano? Então, rapaziada A gente vai ficando por aqui É, vamos ver aí Vai levar a moto pra acelerar o Carlin? Com certeza Ó A moto do Carlin Ele falou que tem 71 cavalos Então, quer dizer A sua já ganha 71, é Falou, falou 71 Vai nessa moto Ele vai vir no mínimo No mínimo 85 cavalos Você que não segura Então, rapaziada A gente vai ficando por aqui Esse foi o vídeo Um fã do Carlin Do barulho Ele quer levar a moto Pra correr com ele Com certeza Você vai ter que Ó, vou sair em terceira Pra você Em terceira Eita Pega Ai, cara Que maria Ó Ó, filho Ele tá de MT-07 Não é de 03 Mas não, viu Você tá esquecendo É verdade, hein Ele tá fringando 03, eu acho Sai em terceira Pra você ver onde você vai ficar Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau, obrigado Falou